Clube da D-D7 É o DJ Bruno Prato O mágico do pinho Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Toma aqui Toma pau Vem gostosa Toma pau Vem gostosa Na piroca Vem gostosa Toma pau Toma pau Toma pau Vem gostosa Na piroca Vem gostosa Toma pau Vem cá, cheira Com a nibi E toma soca 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 Mas no toma 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 Soca Só que vá puva, 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 pu Eu vou socar, socar, soca aqui, vai! Eu vou socar, socar essa piranha, com vontade, eu vou socar, socar, soca aqui, vai! Eu vou socar, socar essa piranha, com vontade, eu vou socar, socar, soca aqui, vai! Boia no meio do baile que eu vou te passar o saco Boia no meio do baile que eu vou te passar Soca aqui, vai Boia no meio do baile que eu vou te passar o saco Boia no meio do baile que eu vou te passar O saco, o saco, o saco Soca aqui, vai Tô com aqui, vai! Toma pau, toma, toma pau Toma pau, toma pau Tô com aqui, vai! Tô com aqui, vai! Vem gostosa, toma pau Vem gostosa na piroca Vem gostosa, toma pau Toma pau, toma pau Vem gostosa na piroca Vem gostosa, toma pau Fica xeré com a nibi E toma soca, 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 soca Vai no toma, 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 toma Eu vou socar, socar essa piranha com vontade Eu vou socar, socar Soca aqui, vai! Eu vou socar, socar essa piranha com vontade Eu vou socar, socar, soca aqui, vai! Eu vou socar, socar essa piranha com vontade Eu vou socar, socar, soca aqui, vai! Oi, é no meio do baile que eu vou te passar o saco Oi, é no meio do baile que eu vou te passar, 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 passar Soca aqui, vai! Oi, é no meio do baile que eu vou te passar o saco Oi, é no meio do baile que eu vou te passar, passar, passar Foi a nome do baile que eu vou te passar O saco, o saco, o saco